E aí trazendo hoje Ryuko, um jogo aí para celular, então aí você já se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Estamos aqui no tutorial do game, risada do cara o cara me deu uma espada aqui que doeu, vamos lá. Tá, deixa ele dar o combo dele eu vou lá bato um pouco Eita, agora deu um combo nervoso aqui no cara viu, tá mandando pausar aqui, Elixir Divina Elixir equipe Pô, mas é o jogo do trollou aqui né mano, voltou bem na hora que eu tava, se bem que ele quer me ensinar a usar esse negócio, acho que é por isso E aí Vou chegar já dando boa dor, ele é level 15 hein E aí 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 o cara estranho mas foi bem mais fácil que o outro Tá agora tá vindo um, o cara leva vinte e cinco aqui Eita Deixa eu trocar de arma aqui, aquela arma ali tá muito lenta velho Tá no estado vulnerável Tome Interessante esse jogo aqui Bem interessante Olha as moscas Vixe Tamanho desse maluco aí velho É grande mas tá de costa É só dar uma paulada nele com prego na ponta que resolve Tá esse cara aqui deve ser um ferreiro né Vamos reparar aqui a nossa espada Infuse Subiu pro level 2 a minha espada Não sei qual delas mas subiu Vamos em frente Vamos em frente Chegamos O que que é isso aqui Lugar pra descansar Gasta energia descansar Dá pra converter aqui Urame Seja lá o que for isso E posso distribuir pontos também Coloquei Coloquei em vida Aumentou um pouco minha vida Bom então é isso Esse foi Ryuko Valeu falou E até mais Seja lá